Oi gente, hoje tô de óculos, não faço a menor ideia como esse vídeo tá ficando, porque eu não enxergo. Por mais que eu esteja de óculos, ficou super longe, eu resolvi dar uma abertura maior assim, em todo o ambiente, pra não ficar o meu rosto muito perto da câmera. Mas enfim, tô com a bebê aqui do meu lado, então em algum momento a gente vai ser interrompido. Mas vamos lá, agora esse vídeo é de favoritos, favoritos de... não do mês, eu de tempo em tempo faço favoritos, não necessariamente mês, até porque não muda tanto as coisas que eu uso de um mês pro outro. Mudou agora que ela passou pra uma outra fase, se eu não me engano o último favorito foi acho que de 8 meses, não me lembro. Mas enfim, tem algumas coisas novinhas que eu tô usando, então eu resolvi fazer esse favoritinho pra vocês. É... vamos começar. Bem, começando com essa papinha da Jasmine, eu não dei muita... ui, quase caiu. Não, Elisa! Eu não dei muita papinha pra ela, não sou de dar muita papinha pra ela, até comentei em alguns vídeos. É... eu achei bacana essa da Jasmine. Ó, ela é orgânica, aqui diz a partir de 6 meses, eu particularmente não gosto de dar tão novinho assim. A minha já tá com um ano e... agora já tá com um ano e dois meses. Então agora que eu comecei a dar... tipo a teia, na verdade, não a dar. Eu tenho, tipo, pra alguma emergência, se eu ver que... é... sei lá, pra mim a comida não tem suficiente... é... uma suficiente variedade de coisas. Às vezes a comida que eu faço não é tão cheia de variedade, de legumes e tal, como eu queria que ela se alimentasse. Então às vezes, é... eu uso geralmente essa papinha. Eu usei duas vezes só. Eu misturo com alguma carninha, porque nós não somos uma família vegetariana. Bem, eu tava falando da papinha, que a Elisa tá aqui apavorando do meu lado. Enfim, eu tava falando dessa papinha da Jasmine, ela é orgânica. Ó, e ela não vem com carne. Então, eu acho que ia ser bacana pra, não sei, pra família vegetariana, vegana, sei lá. É... essas papinhas são bacanas. É... eu particularmente coloco uma carninha, porque nós comemos carne, então eu coloco sempre uma carninha, misturo. É... nunca dei essa papinha pra ela pura. Eu sempre coloco, adiciono alguma coisinha. Eu achei bacana. Assim, não é uma coisa pra usar o tempo todo. Mas eu achei uma ótima opção, gente. Muito boa. Gostei. É... meu marido tá fazendo uma mesa pra mim. Então vocês vão ver uma bateção de martelo. É... outro favorito desse mês é essa escovinha. Bem bacaninha. Ó, como é que ela é. Ela é da marca Científica Baby. Vem duas, na verdade. Ui, deixa eu pegar. Vem essa pequenininha e essa grande. Essa grande é pra mãe escovar os dentes. Essa pequenininha é pra dar na mão da bebê e ela começar a escovar. Eu usava de dedo, né, Elisa? E ela reclamava demais, assim. Ela gritava, ela não gostava. Essa aqui eu tô começando a acostumar ela a sempre usar, a ter e tal. Então eu tô sempre acostumando agora ela a ter essa... Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem. Aquela aqui fica mais fácil do que ela no chão. Aí, pronto. Vai participar do vídeo. Então, ela tá gostando bastante de provar isso aqui. Então eu acho bem legal. Científica Baby. Essa aqui eu ganhei da dentista dela. Não sei aonde vocês conseguem achar, gente. Mas não deve ser difícil. Científica Baby. Dá pra buscar na internet, ver aonde vende e tal. Se chama Científica Baby. E vem duas. A própria embalagem já vem as duas, já. Cadê, mamã? Onde é que você põe isso? Ah, tá aqui. Então a própria embalagem vem assim. Vem duas. Uma pequenininha pra bebê e uma grande pra você. Então ela tá se acostumando agora. Agora ela já começou a, entendeu, aceitar a hora da escovação do dente. Entendeu? Com o dedal, aquele que eu usava, ela não suportava e ela não queria. De jeito nenhum. Essa aqui ela já começou a se acostumar com a ideia. Deixa eu ver. Esse aqui. Lenço umedecido que eu tô usando agora. Esse da Granado. Eu nunca tinha usado o da Granado antes. O cheirinho é super bacana porque eu acho que com o tempo, se você vai usando um tipo só de lenço umedecido, com o tempo o cheirinho vai te voando, sabe? Porque todos eles são cheirosinhos, né? E com o tempo vai meio que... Não, meu filho, eu já tenho um óculos. Tenho um outro óculos meu aqui. Então eu achei bacana mudar um pouquinho. Gostei bastante. Não tem muito o que falar. É macio. Gostei bastante. Acho uma opção ótima aí. Excelencinho da Granada. Uma coisa que me surpreendeu super, de um jeito bem bacana, foi essa pomada pra assadura. Ó. Ela se chama Hipomax. Ela me surpreendeu demais. Por quê? Foi o seguinte, eu tinha 5 pilas na carteira. 5 reais. E eu não tava com cartão. Meu marido tava com cartão aquele dia. E eu lembrei, tava passando na frente da farmácia, eu lembrei que eu precisava comprar pomada pra assadura. Eu falei, nossa, preciso de comprar pomada e tô sem dinheiro, né? Não tem nenhum dinheiro. Aí eu quis entrar. Eu falei, ah, vamos ver quanto que é uma hipoglose. Eu sempre usei a hipoglose, né? Ela super deu certo, sempre. Só que a hipoglose, eu nunca tinha meio que comprado. Tipo, eu comprava assim, meio que... Automático. Não me lembrava do preço. Quando eu cheguei a hipoglose, a menor tava, acho que, se eu não me engano, 9 ou 10 reais. A menor. Então eu falei, nossa, mas eu precisava levar alguma. Aí eu vi essa aqui. Hipomax. Pomada, passadura, tratamento e prevenção. Ó. Tava 3,18. Se eu não me engano. 3,20. Enfim, por aí. E eu falei, puta, será, será, será. E comecei a ler, ler os ingredientes. Se der tudo. Eu falei, bem, o máximo que vai acontecer é eu perder 3,18, né? Eu ter que jogar fora, sei lá. Então eu resolvi testar. Gente, amei. Amei. Ela não gruda igual a hipoglose. Ela é super fácil de tirar. Ela super protege. Tipo, gente, é sério, é um super achado. E ela dura, porque ela é fininha, assim, ela não é espessa, sabe? Então você passa um pouquinho e já espalha em todo o bumbuzinho do bebê. E é sério, dura pra caramba. É 45 gramas que vem, ó. E é 3 e pouquinho, gente. É sério, amei. Super recomendo e é super baratinha, ó. Então, recomendaço. Não podia... Ai... Engoliu. Não podia deixar nunca de faltar em nenhum favorito meu. Não, né, Elisa? Isso não, né, minha filha? Não podia deixar nunca de faltar em nenhum favorito de bebê meu. Essa loção hidratante da Johnson. É sério, gente. Essa loção é tudo de bom. A Elisa, eu tenho ela, eu acho que em todos os vídeos favoritos que eu fiz, desde que eu ganhei a Elisa, eu falei dessa loção. Porque, assim, não pode faltar. Eu... Pra tudo, pra tudo. Com o que é vermelhinho no rostinho, às vezes dá. Agora que começou o tempo a esfriar, ela acorda com uns vermelhinhos, assim, sabe? Meio sequinho, assim, no rosto. Nossa, é uma maravilha. É muito bom. Eu super recomendo. Dura. Custa uns 10... 10 reais, 10 e pouco o pote, mas dura bastante. E, assim, eu recomendo bastante. Tem esse, tem o rosinha. Eu comprei esse por causa do cheiro. O rosinha tem um cheiro, esse tem outro. Então, como eu tinha usado o primeiro, era o rosinha, eu comprei esse aqui. Então, assim, gente... E é pra desde de bebê recém-nascido, assim. Na própria maternidade, me deram pra provar uma amostra grátis. Foi aí que eu me apaixonei. Eu comecei a usar, porque ela tinha nascido com coisinha grosseirinhas, assim, na testa. E eu usei a amostra grátis da maternidade. Porque lá tava escrito que dava pra usar pra recém-nascido. E eu usei, saiu, limpou, assim, todos aqueles grosseirinhos, sabe? Que ela tinha. E daí eu nunca mais deixei de usar, assim. Então, super recomendo. Deixa eu falar primeiro disso e depois da fralda. Isso aqui também tá no meu favorito. Se eu não me engano, não sei se tava nos favoritos anteriores. Mas eu não tinha usado tanto. Esse copinho, ele é próprio pra 12 meses. Ele é da Avent. E, gente, é tudo de bom. É resistente. Ó, ela conseguiu liberar o meu celular, você acredita? É resistente. Ela... Eu sei que é resistente, porque ela joga muitas vezes no chão. Às vezes tá cheio d'água, ela joga no chão. Então, assim, é super resistente. Super recomendo. Ó. É da Avent. Paguei, acho, 40 e pouco nele. Mas, gente, vale a pena. É meio carinho, mas vale a pena. Ela tá usando já faz bastante tempo. E... Eu não dei pra ela. Eu, na verdade, comprei errado. Eu tinha pra ter comprado de 8 meses, eu comprei de 12. Então, ela tá usando desde os 8 já. E... Então, recomendaço da Avent. E, por último... A fralda Pampers Choice. Não, Parents Choice. Pampers é outra fralda. Eu usava Pampers. Até que algumas amigas falaram pra mim que a Parents Choice era muito boa. Aí eu resolvi... Ela só vende no Walmart. Acho que é uma marca do Walmart. E eu resolvi testar. Comprei. E, gente, ela é... Pra mim, similar à Parents Choice roxa. Porque eu usava a Parents Choice roxa pra... Pra ela... Pra ela dormir. E a Parents... E a... O que? Cara... Tô viajando. Eu usava a Pampers roxa pra ela dormir. E a Pampers verde durante o dia. Nela. Aí, a Pampers roxa me acabou. Acabou. Aí eu fui comprar a Pampers roxa. Quando eu fui comprar a Pampers roxa, não tinha. Só tinha a Pampers verde e a vermelha. E tinha a Parents Choice. E eu tinha ouvido falar muito que ela era muito boa. Então, eu falei... Quer saber? Vou tentar a Parents Choice. Pra de noite. Que é o pior, assim. Porque eu usava a melhor Pampers, que era a lilás, pra noite. Eu falei... Bom, vou testar essa e já vou botar no teste de ferro, assim. Que é durante a noite toda. Que a Elisa dorme cerca de 12 horas. E tem que segurar 12 horas. Gente, foi a melhor coisa. Ela é um pouco mais barata. Ela é um pouco não. Ela é mais barata, assim. Tipo... Considerável. Não considerável. Tipo... Eu parava uma caixa de umas 70 Pampers roxa. Uns 80 reais. Essa aqui eu paguei 67. É um pouquinho mais barata. Mas, assim, gente. Gostei demais. Hoje eu já não troco. Eu já não compro a Pampers roxa de novo. Vou comprar só essa. Só a Parents Choice mesmo. Então, eu super recomendo pra vocês a Parents Choice do Walmart. Só vende no Walmart, se eu não me engano. Gente, é isso. O vídeo foi tumultuado. Porque a boneca tá aqui. Hoje é domingo de Páscoa. Então, ela tava com a carinha de um... Olha lá. Olha lá, Elisa. Ela tava pintadinha. Agora ela não tá mais pintadinha. Mas ela tá com a roupinha do coelhinho, ó. Ui, roupinha do coelhinho. Dá tchau. Tchau, gente. Obrigada por ter assistido. Manda beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Mua. Tchau. Mua. Mua.